Fala galera, aqui quem? Fala vagabes manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e gurizada hoje de manhã foi anunciado o primeiro teaser aí da sexta temporada do Fortnite Battle Royale e fiz um vídeo mais cedo né, mostrando essa primeira imagem da nova temporada e lembrando que amanhã é muito provável que no mesmo horário que foi anunciado o teaser de hoje que no caso foi às 11 horas da manhã no horário de Brasília, às 15 horas lá em Lisboa de Portugal seja anunciado o segundo teaser então se você estiver meio livre nesse horário, fique ligado lá no Twitter do Fortnite mas se você perder, eu vou trazer aqui no canal novamente, beleza? E eu estou fazendo esse vídeo aqui para nós discutirmos um pouco a respeito dessa imagem que foi anunciada hoje da nova temporada muitos de vocês mesmo falaram que o tema da próxima temporada será um tema futurístico por causa da skin da lhama que aparece ali no cubo, tá ligado? onde é uma lhama mais do futuro, digamos assim só que o meu palpite é que essa skin é apenas uma skin comemorativa de um ano do Battle Royale do Fortnite porque para quem não sabe, eu venho falando isso nos vídeos mais recentes que o aniversário de um ano do Battle Royale do Fortnite vai ser no dia 26 de setembro, quarta-feira um dia antes apenas do lançamento da sexta temporada e não sei se você sabe, mas todo passe de batalha praticamente tem alguma skin aleatória que não tem muito a ver com o tema da temporada por exemplo, a quinta temporada tem um tema mais antigo, né? um tema de viking e tal onde tem a skin do passe de batalha do Ragnarok, do atemporal são skins tematizadas com a temporada, vamos dizer assim porém também tem skins aleatórias como por exemplo, a skin da Andarilha Praiana a skin da Secretária, tá ligado? são skins mais aleatórias que não tem muito a ver com a história do jogo então uma teoria é que essa skin seja apenas em comemoração do aniversário do jogo não seja uma skin, digamos que do tema da próxima temporada e além disso, quando eles anunciaram essa imagem lá no Twitter hoje de manhã eles colocaram o seguinte na descrição que toda grande festa precisa de um DJ e o DJ no caso é ali a Lhama, tá ligado? e essa grande festa que eles estão falando provavelmente seja a festa de um ano aí do Battle Royale do Fortnite pode ser até que a gente tenha algum evento aí já no início da sexta temporada por isso, a minha opinião né é que essa skin da imagem seja apenas uma skin em comemoração do aniversário do jogo mas pode ser também uma skin com o tema da próxima temporada um tema futurístico como vocês falaram o que também é um bom palpite já que nessa quinta temporada tivemos um tema mais antigo né de viking e tudo mais e na sexta pode ser o inverso um tema mais no futuro claro que isso são apenas teorias nada está confirmado ainda amanhã teremos a nova imagem o segundo teaser né da próxima temporada então as coisas vão ficar um pouquinho mais claras e muitas pessoas estão comentando que o item a ser lançado na sexta temporada será a customização de chapéus para quem não sabe a customização de chapéus está dentro dos arquivos do jogo há muito tempo já e até agora não foi lançado e na imagem mostra a skin da Lhama com um fone de ouvido e por isso muitos acreditam que seja um chapéu que você vai poder customizar tá ligado? colocar um chapéu de uma skin em outra skin mas eu acho que esse fone de ouvido faz parte apenas da skin em si não um chapéu customizável mas eu ainda acho que a nova classe de itens a ser lançada na próxima temporada vai ser as skins de armas né onde você vai conseguir colocar tipo um visual mais bonito na sua arma porque toda temporada eles lançam alguma nova classe de itens novos nessa temporada tivemos os brinquedos na quarta temporada tivemos os sprays na terceira temporada se não me engano tivemos os rastros né lá de asa delta que eu sempre esqueço o nome e a nova classe de itens da sexta temporada está ainda bem misteriosa muitos falam na customização de chapéus outros falam aí nas skins de armas mas enfim né nada ainda está confirmado mas enfim galera deixem embaixo sua opinião nos comentários eu sei que muitos de vocês falaram a respeito de um tema futurístico mas ainda tem muita coisa para ser revelado até o final da quinta temporada essa imagem ainda não revelou muita coisa deixou o pessoal com muitas dúvidas ainda até mesmo o cubo tá ligado? tem o cubo no fundo da imagem muitas pessoas falam que o cubo vai voltar a aparecer nessa quinta temporada vai ter alguma relação com ele ainda o vulcão e tudo mais né vai saber até das skins né mostrou a skin da lhama mas não quer dizer que a skin né o tema no caso da nova temporada seja um tema futurístico mas o que está quase certo é que essa skin que mostra na imagem seja uma skin da primeira categoria do passe de batalha porque eles geralmente lançam a primeira imagem mostrando a skin da primeira categoria da terceira temporada para a quarta a primeira imagem a ser lançada foi o carboneto que é uma skin né que foi uma skin da primeira categoria do passe de batalha depois da quarta para a quinta foi o atemporal né que também é skin da primeira categoria do passe de batalha então é provável que essa lhama também seja da primeira categoria do novo passe de batalha tipo 99% de chance de ser isso né mas vai saber eu mesmo estou muito em dúvida do que vai se tratar a nova temporada ela está realmente muito misteriosa tá ligado então amanhã de manhã às 11 horas né no mesmo horário que foi anunciado hoje vai ser anunciado o segundo teaser o que vai esclarecer mais algumas coisas se a novo teaser mostrar tipo uma parada mais futurística aí sim a gente pode ter mais certeza de que o tema da próxima temporada vai ser um tema futurístico mas até lá né podemos ter grandes novidades então é isso galera deixe aí embaixo sua opinião nos comentários e mande para o seu amigo também para ele comentar aí embaixo a opinião dele né a respeito do que vai se tratar a nova temporada porque realmente essa temporada a sexta né que está vindo aí está muito muito misteriosa o pessoal ainda não sabe tipo muita coisa sobre ela por isso é bom né o pessoal debater sobre isso nos comentários então é isso galera aquele abraço nos vemos no próximo vídeo valeu falows e eu fui e eu fui